E aí galera, esse aqui é o Felipe com o episódio 9 de MindCity Último episódio, a gente construiu o escacionamento com o nosso aeroporto, galera Osso irá ser diferente, não irei focar no aeroporto, e sim, vou construir um Mcconnells, galera Pelo motivo, eu vou começar o mapa pra Callout, galera Porque, cara, provavelmente eu vou acabar formatando o PC E eu não quero perder nada dessas séries pra vocês, cara Pra vocês podem continuar com elas no canal, tá? Aí Mcconnells, eu pretendo construir bem aqui, onde tá a nossa casa A primeira casa com a série, que é uma casa de campo Se vocês não assistiram, tá? No início dessa série, que essa casa, fui eu que construí, galera Primeiro eu vou cair uma puçada na estrada, tá? Eu só vou pegando as cores padrão que vocês vão usar no Mcconnells, galera Então será assim, só a primeira eu vou acabar com a questão com esse cartilago Aí eu só vou pegar a primeira é, uma las pedra lissa E com o creco branco, galera Porque eu vou fazer primeiro o escacionamento, galera No Mcconnells, que eu vou fazer bem aqui Peraí, um, dois, seis, quatro, cinco Seis, sete, oito, quatro, dez Um, dois, três, quatro, cinco Eu vou tocar na frente, um, seis, sete, oito, melhor, galera O escacionamento Eu vou procurar pra que isso ia sair, percente Eu vou queixar o mapa pra Callout nesse vídeo, galera Vai ficar sem meca aí, tá? Então, eu acho que esse vídeo for soltar Eu acho que eu vou pegar o Callout aí na descrição, tá? Aí é só vocês baixarem e se divertirem, tá? E aí, eu vou pegar o Callout, tá? Melhor Comenta aí o que é isso que eu posso na cidade, tá? Vem o porra aqui Eu só preguei, então assim que o aeroporto tá pronto, galera Eu só preguei por um hotel Mas que não fique próximo com o aeroporto, tá? Que fique, tipo, em outra parte da cidade Eu vou fazer com... Que concreto, cinza, claro Assim como eu fiz lá no aeroporto, galera E nesse vídeo não esqueci de porra que é escura Mas olha, eu fiquei capaz de fazer quase assim lá no Mcconnups, galera Eu só preguei cruzar a rua, com essa rua pra cá E aqui só começar por preços aos poucos, cara, assim Mas bom, eu vou passar assim Um, dois, três, quatro, cinco Eu não vou pôr feito, tá? Se lança e tem um outro mod, tá? E se afirou isso, eu não vou pôr nenhum feito, tá? Só pra vocês poterem pôr outro mod, galera Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Aumentei um pouquinho, galera Um, dois, três, quatro, cinco 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 Um, dois, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco eu vou colocar para a questão de se mateira aqui ca por enquanto e a calça que eu vou fazer aqui com o pedra liça ca que é para a gente conectar na loja no metrô eu peguei um pouco na como cago que é bem por macaco quem sabe eu faço uma live com vocês as coisas que tem os prédios e até mesmo na escola e eu acho que é muito bom para a minha casa não ficar sem carro mas eu vou deixar ok portanto o que é chão eu posso dar rather se não está muito assim está Eu peguei um pouquinho só o mapa com a série de sobrevivência pra calôte, tá? Eu nem sei se você quer falar pra vocês, mas na curta saca falado, tá? Bom que eu acho que assim agora por enquanto fica bom, aí o que eu vou fazer é começar a construir, tá? Uma coisa que eu preciso esperar é figo, tá? Bom, pra começar irei começar um bloco assim e fazer um, dois, três, quatro, opa, vou começar de novo Um, um, dois, três, quatro, cinco, assim, pra cá também Vou colocar com esse, dois, três, quatro, cinco Aí pra aqui eu vou pra cá, foco o foco na frente, aqui também Aí eu levanto cinco de altura, um, dois, três, quatro, cinco Aí eu vou colocar uma pra cá e quebro essa Aí eu passo aqui por cima e levanto essa coluna que eu fiz Aí eu faço aqui por cima e vou colocar um, dois, três, quatro, aí eu baixo a coluna Aí, se quiserem, pode por sangra aqui, tá? Só para proteger com a sopa E só por lembrando para vocês, se estão gostando com essa série, deixe seu like, tá? E aí assim com like me incentiva a crescer, tá? Aí tá aqui galera, não precisa fazer como eu fiz ali, aqui pode pulsar Esse eu crequei 6 blocos, sem contar com esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pulsar aqui também e ligar Aí só para eu não esquecer, eu vou pôr a logo como é que coro sai na entrada, tá? Vou passar aqui, coloca uma coluna aqui Olha, eu vou pegar Essa lá, esse quarto sul seria isso, cara Aí eu vou pegar aqui Aí eu vou pegar aqui Aí olha como fico O que é que eu peço aqui? Aí eu peço aqui Ai eu peço aqui Aí eu peço aqui O que é que eu peço aqui? Boa questione, é que eu caio que estude, aéco Aéco, que eu nem coloquei aqui, não é que eu peço aqui Bom, agora eu vou pôr a passada em cima como é que ficou no supermerho, em volta. O final cai com o cai com o sul vai ser aqui, então essa parte do estuflamento irei ter que remover, tá? E agora, nós vamos piscicuir para o próprio aspecto, tá? E agora eu vou fazer isso rápido, então eu irei ter um subito, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Assim galera, comentem ai o que assaram, tá? Bom, eu vou começar agora em seguida pra você cura aqui por tempo, tá? De bom que vai ficar cozinha, só que eu queria que nesse é na iluminação primeiro, é claro Pra eles não se desaparecerem tá aqui Galera, eu mudei a janela de capa aqui pra cá, pra onde vai ter? Vamos pegar os picos aqui, tá? Depois eu vou testar rapidinho Aí pra voltar pra estrada, eu tô ficando meio que... Pra sair até aqui pra ver estacionamento, tá? E vai sair de estrafora aqui mesmo, tá? É só assim galera, mas não é que como Só pra eu pensar direito E aí 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 Obrigada. Isso. Aí aqui eu faço crime pro lugar. Eu vou ver aqui se eu faço uma caisson primeiro. Se eu faço aqui uma caisson. Aliás, o próximo noca. O alto musical. Já ficou procurando uma loucura e eu aceito. Aqui tá galera. Aí só pra finalizar. Uma busca aqui. Então é isso aí. Aqui tá o nosso Mcconnacht galera. Eu espero que vocês tenham gostado muito com esse resultado. Tá. Lembrando que o mapa cai na descrição. Tá. Tá. Aí quem quiser ser ideias pra eu for. Podem fazer. Em mancar prints. Com a ideia lá. Na página do canal no Facebook. Ou no Facebook. Canal pra quem que me disser com um amigo lá. Tá. Ou no Twitter. Tá. Tá. Aí essa mancar. Que eu irei ver. Tá. Que seja até quem não lança o aeroporto. Tá. Eu irei secuir essas costas assim. Em breve. Tipo. Remover com o meu sapote aí. Pedra luminosa. Aí é quem vai ser a lâmica. Tá. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Tá. E se você não for inscrito. Eu peço por favor. Se inscreva no canal. Pra mim açúcar. Tá. Só clica no bocão vermelho aí. E inscreva-se. A percosa era. Saca esse inscrito. Tico. Tá. E compartilhe pros seus amigos também. Tá. Que ele até vai me açúcar mais ainda. Falou.